Não é em vão, não basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é em vão, não basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Cita a canção, o passo da revolução Entre mim e outros irmão, busca amor no coração A certeza é de onde eu vim, pra onde eu vou, onde estão? Ao invés de derrubar, procuro estender a mão Tenho a certeza que essa batalha não será em vão Busco a verdade, eu tô cansado dessa ilusão Vejo outros fatos lidos na televisão Fugio da maldade, isso não tem explicação Vá ser descoberta, surge igual pano de chão Muitos delatram no livro da impunição O mundo está lotado, basta de má intenção Eu vejo o mundo astral e outro campo de visão Ao invés de se matar, espalhamos compaixão Olhos bons, exemplos como minha inspiração Outros veem vantagem, criando desunião A doença da saúde afetou a educação Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é normal, vejo os cara mal Sinto coisas que me parecem até paranormal Vejo criança e tal, comendo barro com sal E os moleque pedindo esmola no sinal Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar Não é em vão não, basta acreditar Não é em vão não, basta acreditar Quem tem amor encontra a luz Sabedoria vem pra resgatar DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas